E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, fazendo os vídeos de take-off, procedimentos de decolagem. Os vídeos estão sendo curtos por causa do mês, pessoal. Sabe como é que é o começo do ano aqui? Tem que colocar vídeo curto por causa das férias. Ninguém vê vídeo. Está todo mundo na praia. Ô, pulando de carnaval. Ô, nem sei que dia que eu vou postar esse vídeo. Já vi o carnaval já até foi. Mas tudo bem, vamos fazer outro teste aqui com VTO, com carga... Eu estava pensando o seguinte, o procedimento diz que para decolar no sistema VTO, decolagem vertical, olha o nosso peso aqui, 20.500. Bom, o que você faz com um peso desse? Você não carrega nada, né? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma matemática aí. deixa eu ver se funciona. Eu vou colocar um canhão, um pod, de contramedidas, é... deixa eu ver aqui... Beleza. Isso aqui pode ser, pode ser... É só para encurtar... Deixa eu ver... Um AGBU-12... Deixa eu ver se vai dar o que eu estou pensando... Um AGBU-12, outra AGBU-12... Olha para onde foi o nosso peso, 23. 23. Certo? Certo? Tá, acompanha o raciocínio aí. Vamos ver se vai dar certo... Agora vamos colocar um tanque de combustível. Dois tanques de combustível, como diz o... Os funcionários daquela TVzinha, como é que é o nome? Grobo. Ah, para onde foi o nosso peso? Foi para... 23... 23.000 libras e 500 e alguma coisa. Se você tirar aqui no combustível... Opa! Opa! Vai dar o que eu estava pensando, filho. 20.000, 20.100, 20.200, 21.300, 20.300, 20.400, 20.000... 20.545. Vamos voltar só um pouquinho... 20.000, 20.000... 20.000 libras, 466. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um AIM Sidewinder, outro AIM Sidewinder, que são dois... Duas AGBU-12, dois tanques de combustível, que na verdade não tem nada... E... Um pod de contramedidas e um canhão. Vamos salvar esse aqui? Deixa eu ir lá para dentro. Já já eu volto. Generator, generator. Cuidado, cuidado. Beleza. Agora vamos ver esse aqui. Dezenove e alguma coisa. Eu posso decolar verticalmente. O que é que eu tenho aqui? Dois tanques de combustível vazio, um pod de contramedidas, um canhão e dois Sidewinder. Vamos decolar? Decolagem vertical, VTO. Eu estou dentro do peso, mas combustível tem nada. Eu fico imaginando como é que o pessoal trabalha no FARP. A lógica indica é que você decola com o mínimo possível e reabastece com o REVO. E, como nós somos novato nesta área de simulação e REVO é para os Ninjas? Vou só ver um negócio aqui. É... Deixa eu ver. Zero. Zero. Interno. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei isso. É isso aí. O combustível mínimo. Podemos fazer o seguinte. Você decola. Pede um ré. Reabastece. E cumpre sua missão. Pessoal lá do... Pessoal que faz farp. Você decola lá do campo. Deve fazer mais ou menos isso. Vamos ver se vai dar certo. Decolar ele decola. Lógico. Dois graus. Storm. Beleza. Bora lá. Abracadabra. Tudo ok. Flap. Bora lá. Já recorre o trem de pouso. Flap. Out. 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 Vou subir mais. Já que eu estou sobrando. Vamos dizer assim. Duas mil libras. Não dá muita coisa não. Landing. Gear. Landing. Gear. O que é que você vai fazer com isso. Olha lá. Olha só o condensado de combustível. O que é que você vai fazer com isso. O que é que você vai fazer com isso? É, decolar você decora, mas não faz nada não. Eita, estou com a mensagem aqui. Entendi, está desligada. Pronto, desliguei, satisfeito? Olha quanto que tem de combustível. É que você faz um HALF. O HALF em alguns minutos, só para resolver essa equação. É foda, hein filho? Mas decolamos, olha lá. Mas com o tanque vazio. Não sei se daria certo. É isso aí, fizemos decolagem VTO com o mínimo do mínimo. Ou seja, algumas bombas. Tanque de combustível vazio. O certo era fazer um revo aqui, né? Mas com esse combustível ali, enfim, tem que ser ninja. O aeronave tem que estar aqui já pertinho. Opa, para aí parceira. Enche o tanque aqui que eu estou seco. É isso aí pessoal. Espero que tenha sido útil. Valeu, fui. Tchau.